Olá, seja bem-vindo. Vamos avaliar hoje os resultados da CCR, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Porém, antes, como de costume, um pouco do histórico da ação aqui, como é que ela está se comportando este ano. CCR começou o ano aqui valendo R$ 10,29 e o preço atual aqui, último pregão, R$ 12,04. Uma variação positiva de R$ 1,75 ao longo do ano, ou 17%. Já observando aí, um ano atrás, últimos 12 meses, ela estava valendo R$ 13,04, um pouco mais do que no começo do ano somente. E, considerando aí o último fechamento, R$ 12,04, corresponde a menos R$ 1,00 por ação, ou menos 7,7%. Observando os gráficos aqui, a gente vê claramente o começo do ano valendo R$ 10,00. teve uma alta aqui, ela foi acumulando alta aí, o mercado em geral acumulou essa alta, teve essa alta na expectativa da baixa da taxa de juros Selic, o que realmente ocorreu. Porém, com a realização aí da baixa dos juros, muitas empresas, a Bolsa em geral, não somente do Brasil, mas do mundo todo, o que acabou ofuscando aí um pouco também a queda de juros no Brasil, foi a alta de juros e a manutenção de juros, principalmente dos Estados Unidos. E a situação na Europa também está um pouco complexa. Porém, os mercados mais sólidos aí, as economias mais estáveis, elas não começaram a baixar os juros, apesar dessa economia sem desenvolvimento, já terem começado esse movimento, por terem taxas bem mais altas. Então, isso acabou impactando aí, ofuscando a alta das ações, porém, não somente, as ações não vão simplesmente subir, porque a taxa de juros está caindo. Os resultados das empresas têm que estar conectados, alinhados aí. Se a empresa está tendo resultados, não especificamente CCR, mas se empresas em geral, não estão apresentando bons resultados, em função da alta taxa de juros, é importante que ocorra essa inversão também aí, que os resultados das empresas comecem a melhorar para que isso se reflita aí na alta das ações. Bom, eu vou observar aqui um pouco mais além, acho super importante ter essa perspectiva. A gente vê, embora o resultado aí, sucesso no passado ou fracasso no passado, não necessariamente vão se refletir no presente, o que vai realmente trazer um presente aí melhor são os resultados. E não somente lucro, muitas vezes nós cometemos alguns erros de observar somente os lucros das empresas, porém, a gente tem que prestar muita atenção na receita. Eu vou passar um pouco desse histórico também, alinhado aqui aos gráficos. Porém, desde que a pandemia começou, a CCR está presa aqui entre R$10, R$11, R$12. Então, está nessa média aqui, isso aqui é a faixa média, está realmente por aqui, entre R$12. Esse ano lá saiu alto, como nós comentamos ali, porém, desde que a pandemia começou, ela está presa aqui nessa média. Vamos observar um pouco mais além, ok? Vou colocar aqui o gráfico semanal. A gente vê que a ação, ela começou aqui esse crescimento de R$10, R$11, começou em 2010, altas aqui em 2013. Nós vamos ver alguns números, tá? Eu acho importante não somente observar o gráfico, mas observar os números, porque cada semana aqui, cada mês, cada queda e alta, elas estão aí sendo, elas ocorreram em função de números, né? Não são os candles, os gráficos que estão gerando resultados, né? Então, mas por que caiu aqui, né? Então, os números explicam bastante isso. Eu vou passar estes números dos últimos 10 anos. O histórico é muito importante. Vamos colocar aqui o gráfico mensal, né? Que vai ficar mais simples de observar. A gente vê que até 2013, as ações, elas haviam subido aqui, 2012 para 2013. Vamos observar como é que estava a situação aqui em 2013, ó. Estou colocando a receita líquida e o lucro ou prejuízo líquido, né? Felizmente, aqui no caso dessa CR, somente lucro e a margem. Em 2013, a empresa estava operando com uma margem aí de 22,5%. Margem líquida, 6 bi aqui de receita líquida em 2013, com um lucro de 1,3 bi, né? Então, 2013, 2014, a gente vê que houve aqui um aumento de receita, porém, houve uma leve redução aqui, né? De lucro. Então, com isso, a margem caiu. Então, a gente observa no gráfico, ó. 2013 para 2014. A gente vê que 2013, 2014 já começou aqui um movimento de queda, né? E está bem coerente, tá? O mercado, ele, por mais irracional que ele pareça muitas vezes, ele acaba sendo aí, num geral, né? Num ciclo maior de tempo, a gente consegue ver a coerência. Então, 2014 para 2015, houve mais queda de margem. A margem passou para 10%. Vamos ver como é que isso se refletiu nos gráficos. Aqui, 2015, continuou caindo. E, ok, até aqui outubro, né? De 2015, outubro aqui, para 2016, houve uma alta aqui. Vamos ver como é que... Ok, a gente teve uma alta aqui de 2015 para 2016. A alta da margem passou de 10% para 17%. Então, foi um ano melhor aqui. A receita aumentou e o lucro aumentou. Consequentemente, a margem aumentou, né? A margem líquida. 2017, aqui já teve... Ficou estável, né? A margem ficou estável. Teve uma pequena variação aqui de pontos percentuais. Aqui embaixo, estou colocando as variações, ok? Porcentagens da receita líquida e do lucro líquido. E aqui da margem em pontos percentuais. A gente vê que teve uma certa estabilização com uma leve que era aqui. Porém, o lucro passou aqui de 1,7 bi para 1,797. Uma leve alta aqui de 4,9%. E a receita líquida teve uma variação aqui de 5,7%. Porém, as margens continuaram as mesmas, né? Houve aumento de receita, houve aumento de lucro e a margem continuou a mesma. Então, isso nos gráficos, a gente vê aqui. 2017 continuou praticamente estável, né? Então, a gente chama isso de manutenção aí, né? Porém, em 2018, houve uma queda aqui de novo. Por que caiu em 2018? Vamos lá. Nós tivemos aqui queda de receita líquida e o lucro, ele passou de 1,7 para 700 mil. 1,7 bi para 700 mil. Então, 2018 foi um ano bem trágico aí, digamos, né? Teve aqui queda de receita líquida, uma variação negativa de 8%. Teve queda de lucro, uma variação aqui de 56%, né? Uma queda de 56% no lucro. E a margem também sofreu. A margem caiu de 17% para 8,1. Uma variação de 9 pontos percentuais aí, negativa. Então, a gente fez isso bem nitidamente em 2018, tá? Olha aqui. Fundou. 2019, porém, as ações subiram até o começo da pandemia. O que aconteceu em 2019 com os números? Vamos lá. Teve aumento de receita, teve aumento de lucro, teve aumento de margem. Então, as ações subiram, né? 2020, com a pandemia, tudo caiu aqui, né? Teve queda de receita, queda de lucro e queda de margem, queda de tudo. Então, as ações sofreram. Vamos lá ver de novo aqui, 2020, como se comportou. E desde então, agora, né? Que eu já comentei aí nos tempos mais recentes, 2020 a 2023, ela tem se mantido aí nessa faixa de preço. Então, a gente observa aqui, 2020, ok, já comentamos que teve queda de tudo. 2021 teve recuperação. 2022 teve recuperação aqui também. Receita passou de 12 bi para 19. Lucro passou 2021 de 695 mil para 4 bi. E as margens aqui passaram de 5, a margem passou de 5,7 para 21. Então, teve ganho de tudo. Porém, esse ganho que nós tivemos aqui, a gente tem que observar o seguinte, ó. Ah, mas por que a ação não subiu mais? Bom, a ação está em manutenção ali, né? A gente teve ganho aqui de imagem, porém, a gente observa no gráfico que houve, sim, um ganho. Vou pôr aqui, diário, ok? 2020, 2022. A ação, ela oscilou aqui. Ela estava numa mínima aqui, numa baixa de R$11,00, 2022. Começo do ano. E ela teve uma alta aqui de, né? Mês 3, ela passou para 14. Houve um crescimento até aqui, né? R$14,00, porém, aí ela começou a variar de acordo com os resultados, né? Ainda em função da alta taxa de juros, mas ela está fazendo um movimento aí de acordo com os resultados da empresa. A gente observa que existe, sim, essa correlação, né? Das ações se movimentarem de acordo com os resultados. Não simplesmente, ok, tem que levar em consideração o cenário macroeconômico, global. Economia bastante complicada ainda. Porém, a gente vê aqui que está havendo, sim, um aumento de receita, um aumento de lucro e aumento de margem. Porém, agora, em 2023, o que nós estamos observando nos nove meses de 2023 é que a receita líquida, ela ainda está... Ok, ainda falta um trimestre aí, né? Porém, nós tivemos aqui em 2021 12 bi de receita líquida. E até o momento está no mesmo valor aqui, 2023, nove meses. Porém, né? Vamos ver se vai alcançar 2022. Porque como 2022 foi muito excelente e 2023 não está sendo tão excelente quanto 2022, isso aí é um fator que pode segurar o valor das ações, tá? Lucro líquido, 2022, 4 bi. Nós estamos com 1,1 agora. Então, para alcançar aqui 2022, teria que ter um último trimestre aí com 3 bi, né? Então, a gente tem que observar, fazer essas projeções, né? Para tentar estimar para onde pode ir o valor das ações. E a margem 2022 estava de 21,5, agora está 9, né? 2019, uma margem altíssima aqui. Então, já nós tivemos margens maiores aqui no passado. 2016, margem 17%, 17 aqui também. 2014, né? Então, a gente vê que a margem ainda vem sofrendo, né? Com exceção aqui em 2022, as margens vêm sofrendo ainda. Olhando aqui em 2023, a média histórica aqui, não sei se os últimos 10 anos era de 13. Então, a margem aqui, ela está abaixo da média, ok? Em 2023, ok, ainda falta um trimestre para ser avaliado, porém, estamos com baixo aqui. Então, agora nós vamos passar para a análise aqui, os números do terceiro trimestre, 2023, comparando com o 3T22. Vamos fazer primeiro a base anual, depois a base trimestral e, por fim, os 9 meses, ok? Bom, margem EBITDA, só uma observação aqui. Aqui eu estou utilizando o EBITDA IFRS do release, ok? Ah, o que é IFRS? É um padrão internacional. Aqui, ó, International Financial Reporting Standards, IFRS. Ok? Então, eu estou utilizando o cálculo do EBITDA, da empresa aqui, da CCR, com base no IFRS. E os números aqui, eu estou utilizando a demonstração do resultado aqui, DFs consolidadas, ok? Apenas caso você veja alguma diferença aí entre o lucro do relatório da empresa ou da planilha aqui, é porque é em função do IFRS, ok? Que todos os demais números aqui, os CR, estão no IFRS. Vamos lá. Então, a margem aqui, margem EBITDA, ela estava 3T22 em 64,5%, teve uma queda aqui para 37,5%, sinal bem negativo, queda de 27 pontos percentuais, ou menos 41,8%. Margem EBITDA ajustado, passou de 50,2 para 47,9, queda de 2,2 pontos percentuais. Margem bruta, passou de 40,5 para 38,9, queda de margem 1,6 pontos percentuais. E a margem líquida, passou de 16,6% para 5,7, queda de 10,9 pontos percentuais. Então, aqui são pontos bem negativos, já começamos aqui na base anual com alguns pontos negativos. Números, receita líquida, 3,6 bi para 4,4, um acréscimo de 21,2%, excelente. Lucro bruto, 1,4 bi para 1,7, ganho de 16,3%. EBITDA, 2,3 bi para 1,6, queda de 29,5% e EBITDA ajustado, 1,8 para 2,1, ganho de 15,8%. Lucro passou de 606 mil para 252, queda de 58,4%. Vamos ver agora a base trimestral, 2T23 com o 3T23. Margem EBITDA, 43,7 para 37,5, queda de 6,2 pontos percentuais. EBITDA ajustado, a margem passou de 45 para 47,9, ganhou, 48 arredondando, ganho de 3 pontos percentuais. Margem bruta, 43,4 para 38,9, uma perda de 4,5 pontos percentuais e a margem líquida, 6,7% para 5,7, uma perda de 1 ponto percentual. Então a gente vê que tanto na base anual quanto na base trimestral, tivemos perdas de margens, exceto aqui na EBITDA ajustado, teve um ganho de 6,6%. Perda de margem é visto como algo crítico pelo mercado. Números, 2T23, receita líquida 3,9 bi para 4,4, ganho de 13% excelente. Lucro bruto 1,6 bi para 1,7, ganho de 1,7%. EBITDA, nós tivemos uma perda aqui de 1,7 para 1,6, menos 2,8%. EBITDA ajustado 1,7 para 2,1. Ganho de 20%, ganho de EBITDA super importante e o lucro aqui de 263 mil para 252. Uma baixa de 4,2%. Então agora vamos observar aqui na base dos 9 meses. 9 meses 2022, de janeiro até setembro, contra 9 meses 2023. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Se não estiver inscrito, inscreva-se no canal também. Margem EBITDA, 9 meses 2022, estava em 71,4%, passou para 43,6%, uma queda de 27,7 pontos percentuais ou 38,9%. Margem EBITDA ajustada, 34,4 para 46, um ganho de 11,7 pontos percentuais. Margem bruta, 64% para 45, queda de 18,9 pontos percentuais e a margem líquida, de 28,4 para 9, queda de 19,4%. A gente viu no histórico lá, né? Queda de margem, mais margem líquida, o mercado acaba punindo, de certa forma, a ação. Então é importante, muito importante ficar de olho aí na queda de margem. Bom, voltando aqui, vamos ver os números. Receita líquida, 9 meses 2022, de 15 bi para 12. Queda de receita também, muito sério para o mercado, conforme nós observamos aqui, conforme ocorre queda de receita e vai ocorrendo queda de receita, as ações tendem a encolher. Por isso que é importante não somente olhar para o lucro. Ah, mas o lucro está subindo. Mas a receita está caindo. É um dos problemas aí de algumas outras empresas na bolsa. Ah, mas o lucro está subindo. Às vezes o lucro vem do lugar errado. Se, no caso da CCR, não é algo que qualquer um pode chegar lá, vou administrar construções, vou administrar rodovias, vou administrar metrô, nem todo mundo pode resolver fazer isso amanhã. Então, trabalhando com uma margem maior ou menor, a empresa tem menos espaço para concorrência, digamos assim. Porém, para empresas que têm e enfrentam mais concorrência, trabalhar com o aumento do lucro, porém sem aumento de receita, se for fácil entrar no segmento onde essa empresa opera, a concorrência vai roubar a receita da empresa e, consequentemente, sem a receita e com mais concorrência, o lucro vai cair. Então, no curto prazo, a empresa pode estar ganhando, se você observar só o lucro subindo, porém, é importante observar se a receita também está aumentando e se a receita está vindo do lugar correto, como aconteceu com o Google. A empresa trouxe lucros extraordinários, porém, as ações caíram porque a receita não estava vindo de onde o mercado esperava que a receita viesse, ok? De volta aqui, a queda aqui na receita de 17%, né? Lucro boludo de 9,8 para 5,7, queda de 41%, ebítida de 10 bi, 10,9, 11 aí arredondando, para 5, queda de 49%, ebítida ajustada de 5, se manteve estável aqui praticamente, né? Cresceu um pouquinho, 586 mil, uma alta aí de 11,1%, porém, o lucro passou de 4,3 para 1,1, né? O ano passado eu observei o lucro extraordinário aí da CCR e eu pensei, uau, vai ser um pouco complicado, né? Bater isso ano que vem, porque eu havia observado aqui o ano anterior e a média histórica eu vi aqui, uau, 4 bi, mas a média histórica aqui está longe disso, né? Então, imaginei a mente, não é que está ruim este ano, né? O ano passado foi excelente, né? Se observar aqui, 2019 também foi excelente, né? Quantas ações estiveram ali em alta, porém, né? Depois de um ano maravilhoso é difícil você renovar as expectativas, né? Vamos voltar aqui. Então é isso, o lucro de 4,3 passou para 1,1, queda de 73,8%. Bom, o lucro aqui por ação, 3T23 ficou em 12 centavos, últimos 12 meses 46 centavos, valor da ação considerado para os cálculos 12 reais e 4 centavos, PL 12 meses está em 26, eu considero isso para os meus critérios pessoais, eu considero isso um PL um pouco alto, ok? Eu acho mais em momentos agora, né? A economia está meio complicada aí, mas enfim, é um critério pessoal meu, ok? Eu acho um pouco alto, eu prefiro um PL abaixo de 10 aí. Para os padrões econômicos da economia nacional e mundial, empresas americanas têm PLs muito mais elevadas, se a gente observar. PVP 1,92, quer dizer o quê? Valor patrimonial por ação, estando em 6,28, nós estamos pagando 12 reais e 4 centavos por uma ação, está quase duas vezes aí o valor patrimonial por ação, né? Isso pode indicar aí que a ação talvez esteja um pouco cara, porém, empresas que trazem lucros e que estão em constante crescimento, realmente, elas têm esse PVP aqui um pouco mais elevado, né? Então, isso acaba sendo normal, dependendo do faturamento, do lucro da empresa. Número de ações, 2T23 para o 3T23 permaneceu o mesmo, valores de mercado, 24 bi, dividendos nos últimos 12 meses, 1,6%, o resultado financeiro líquido foi negativo em menos 774 mi, lucro, prejuízo acumular, está com um acúmulo aqui de lucro ao longo dos anos, isso é excelente. A dívida líquida aqui pela EBITDA e pela EBITDA ajustado, indicador de alavancagem, está em 3,6% pelo EBITDA e pelo ajustado 3,3%. Pode haver uma diferença aqui em relação ao relatório, se você observar pelo relatório, aqui está 2,4%, de novo, aqui está considerando IFRS, porém, eu estou utilizando o EBITDA e o ajustado IFRS, porém, eu estou utilizando os números aqui da demonstração do resultado, ok? Mas aqui vamos considerar, então, pelo relatório, está em 2,9%, considerando os dados aqui IFRS, porém, pelos cálculos aqui da planilha, está em 3,6% e 3,3%, ok? Bom, alavancagem alta, é isso que eu tenho para falar em relação à CCR, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí